Música Somos o que somos e sempre seremos Porque sempre criamos, criar o que fazemos Criamos o que leva a nossa alma além Criamos dança, criamos risos, criamos bem Pra exibir nosso orgulho e nossa cor Transformar nosso amor, nossas cores E mostrar ao mundo quem sempre eu sou Nossa força é ser sempre criadores Criamos sons, criamos causas Criamos jeitos de criar valor Porque somos o que somos e sempre seremos Tô certo quanto minha cor, criar o que fazemos Pra exibir nosso orgulho e nossa cor Transformar nosso amor, nossas cores E mostrar ao mundo quem sempre eu sou Nossa força é ser sempre criadores Somos quem somos e sempre seremos Porque sempre soubemos criar A gente tem uma cor que fazemos Maravilhoso e te apresentamos